Lagoa Caissara Como é o nome dos boas, rapaz? É o nome dos boas Sua apelida é... Tá longe Tá longe, pode falar que a gente escuta aqui O microfone é bom É, Liança e Lembrança Liança e Lembrança Bora Pessoal vem pra feira, né? É, os carreiros vêm aí Pra feira, tá retornando Aqui é a nossa Lagoa Caissara, minha filha Tô aí, ó É, rapaz, tudo bom, né? Pai de Deus, hein? Você já fez uma mania Ó, pessoal, estamos na feira Na feira do rolo A feira do rolo aqui em Itapera Ó a menina aqui no Luciano, ó Galinha Aqui é galinha capoeira E aí, tudo bom? Tudo bom, você? Tudo bom, mano Tudo bem, garoto? E aí, tudo bom, você? Rapaz, e você, tudo bem? Tudo bom, mano, Maricinho Você é o... Rogério Rogério é o vaqueiro do seu pão É E aí, vai derrubar boi quando? Na faixa? Hoje tem, lá em Poço das Trincheiras É em Poço, hoje, é, rapaz? Lá em Pedra d'água É um bolão vaquejado É, um bolão vaquejado em Pedra d'água Sim, hoje Hoje Eu tô com muita vontade dele, mano Tá, né? Tô Ó o ganso, ó o ganso Dá pra cantar o ganso, você? 150 150 Vem? 150 Ele é Vimap, velho, é Vimap Ó E aí, dá quanto no ganso? Rapaz, eu dou 60 reais no ganso 60 reais Rapaz, tá bom, tá? Vai vender ou não? Vai entregar? Não Não Rapaz, compra o ganso, ele é cantador, velho É Ó Eu dou Canta mais do que o Roberto Carlos Olha lá, pessoal, olha aqui Quer os 40 no ganso preto? 40 No prato E aí, tá fechado? 50 reais É a última vez 50 reais no ganso preto Olha, olha os ganso, olha os ganso Vamos mostrar aqui Dá 50 no ganso preto, bora E você, tudo bem? Tá na luta aí, né, rapaz? Sua de boa Já vendeu muito hoje? Já, né? Ah, a feira tá boa E aí, tudo bom? Tudo bom, quanto é ruim? Você quer os 50 reais? Valeu Vamos subir aqui Ele não quer vender por 50, eu vou embora É, vai embora, né? Ei, boas-vindas, viu? Valeu, garoto Boa sorte com você Tudo bem? Ó, estamos aqui na feira, pessoal É a feira do rolo em São José da Tapela Tudo bom, meninos? Vocês aí? Boa Rapaz, a feira hoje tá boa De que é essa bicicleta? É minha É? É minha É tua, é? Ah, rapaz E você é o? Seu nome? É Neguinho da Bicicleta Neguinho da Bicicleta Vende aqui há muito tempo? Muito tempo, uns dois anos mais ou menos Uns dois anos? Sim É mesmo, rapaz? Então você já tem uma freguesia boa aqui, né? Tem, graças a Deus Aí você trouxe quantas bicicletas hoje? Eu trouxe 14 14? Sim Nossa, e quanto tempo tá essa aqui? Essa é sua, né? Essa aqui tá 150 Quanto? 150 150 Vai dar um preço até acessível, viu? Ó, ó, essa aqui é sua Quanto tá essa aí? 120 120 essa aqui É Mas se o cara botar 100, você entrega Passageita, né? Passageita, né? Passageita, não tinha isso Mas e aquela do lá? Aquela azulzinha ali? 350 Essa tá bonita, não tá? É bonita 350 reais Isso Mas você dá uma enxugadinha se o cara botar um dinheirinho Passageita, sempre tem um acordo, né? Sempre tem um acordo, né? Aí você vende, troca, faz tudo Vende, troca, faz tudo Acaba chegar aqui com um celularzinho pra trocar você? Não, no celular não Só bicicleta Só bicicleta Agora se for da bicicleta velha, você continua, você troca? Na hora Depende da torna, né? Depende da volta Isso que a volta aqui faz o anzol, né? É isso E tem mais bicicleta? Tudo aí é isso Vamos mostrar, vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui E essa aqui é quanto? 80 Quanto? 80 80? 80? Vem, rapaz Ó, ó, pessoal, aqui, ó Tem essas aí encostadas também, ó Essa aqui também é sua? Aquela monarca lá da rua Aquela monarca bonita É isso Então aqui é tudo cheio Aqui tem minha lá também Mas você conserta o carro também, não? Não, só a minha mesmo, entendeu? Você conserta e vende? É isso Há dois anos que você vende aqui na rua, né? É Uma freguesia boa E seu telefone? Quem interessar em comprar bicicleta com você? É 93 34 66 64 82 Alagoas? É Pronto Repita novamente Se alguém interessar em comprar bicicleta Procura você 93 34 66 64 93 34 34 66 66 64 64 É isso Pronto Procurar? Neguinho da bicicleta Neguinho da bicicleta Na rua da igreja da Coab Verde Aê Boa sorte, bom trabalho, viu meu irmão? Você também Boas vendas Ó, pessoal, aí Neguinho da bicicleta É a bicicleta que não acaba mais Aí a bicicleta bonita Ganhada, Neguinho, né? É Tudo bom É tudo zero aí É E você Vai comprar bicicleta, tudo bem? Rapaz, eu tô só olhando o movimento Tá olhando o movimento hoje É Ele é meu amigo aí Eu vim olhar aqui Pronto Mas você sempre É frequente a sua feira, né? Sempre Dois sábados Boa sorte, viu? Pra você também, cara Obrigado, obrigado Vamos lá Tem até um violão ali Violãozinho Vai, tudo bom? Ah, o homem do violão O homem do celular Tá vendo bem o celular? É a feira do Rula Aqui tem tudo É um violão bonito aqui, ó Quanto é esse violão, tá bom? 80 200 200 Ah, 200 Muito bem Tá bom Ah, um violão bonito Medonho Deixa eu mostrar aqui Ó O senhor toca? Toca não Olha o som do violão, pessoal Não faz nem um Dó Um Ré Um Mi Um Só Um Fá Um Si Não sabe não Só tá vendendo 200 contas E o telefone Pra contato Pronto É 200 contas 200 contas É de violão, pessoal Vai ficar até que hora Aqui? Isso aqui é Pronto Vai ficar até umas 11 horas Só Se interessa comprar o violão Vem pra feira Valeu Aqui, ó, pessoal Nós temos uma banca de celular Ó Celular Rapaz, é um celular bonito Medonho, pá Olha isso aqui Isso aqui é um Samsung Tudo bem? E você? Tudo bom Você é o? O Adelson Adelson Adelson, é de onde? Aqui do Marcena mesmo Ah, do Marcena, né? Aí você dá feira aqui todos os sábados? É, aqui, olho d'água Sempre tô na correria Sempre na correria? É Aqui, São José, eu tapelo um bocado de tempo Tapelo, olho d'água, senador Senador, carneiro, todo mundo Aí você conceda também celular? Não Só compro, vende e troco Compre, vende e troco É Toda região aqui eu forneço Tem no meio da capa Tem? Tudo bom, garoto Você? Pensei que era do Palmeira Mas a camisa verde Valeu E você, tudo bom? Isso aqui Valeu, rapaz Vem comprar celular também, não? Não? Ah, bom E as vendas, como é que tá hoje? As vendas hoje também, é devagar Devido o pessoal, que eu faço todo mundo liso Mas tá bom O cara vai empurrando com a barriga devagarzinho E deixa ativar, né? De qualquer maneira, a gente tem que se virando devagarzinho Ah, é Vamos se virando devagarzinho A gente não pode mesmo, é parar Pode parar Se parar, a vida é pior É, o operário é típico do seu salário Mas é verdade E quem trabalha? Deus ajuda, né? Deus ajuda Ó aqui, vamos lá Vamos mostrar aqui os preços Você quer comprar um celular? Venha procurar aqui Venha na feira do rolo em São José da Tapera Procurar? Adeus Adeus Adeus, pronto Vamos lá, vamos mostrar aqui Esse é lá que tá quanto? Esse Samsung Esse... Esse aí é o J2 Prime, ele tá na média de 400 conto, 350 350 você entrega? Entrega E esse outro aqui? Esse aí tá na faixa de 200 conto, que é a tela dele já tá meia Ficou a tela, foi? É, aí já cai de preço Cai um pouquinho, fica o quanto isso aqui? Isso aí fica na faixa de 200 conto 200 reais Aí tu tem bateria também? Tem bateria, carregador Carregador Caixinha de som Tem caixa de som também? Cadê? Bota aí pra ligar a caixa de som que nós vir Caixa de som, deixa eu pegar o caixa de som E esse aqui? Esse aqui tá quanto? Esse aqui é bonito Aí tá na faixa de 400 conto, ali ó J2 Prime também 400 reais, né? E o lanterninha, tu tem também, né? Tem aqui, ó É? Lanterninha aqui, bonzinho Ah, não 70, 80 Lanterninha, de primeiro, rapaz, logo quando iniciou o celular eu comprei um Samsung, era um tijolão danado, eu pendurava de lado Na calça, era um tijolão danado, era Eu lembro, eu comprei na época 400 conto, era um dinheiro medonho Aí eu botava aqui do lado da calça, rapaz, na... Music Olha A prevenção dessa caixa Bota nossa Não, dá pra dizer que é um paredão É, bom Tem mais aqui, tem mais potente do peça ainda Essa é mais potente? É, tem mais potente do peça ainda E quanto custa essa caixa aí? Essa aqui custa, custa 100 reais Uma? 100 reais 100 reais? É Essa aqui se desmonta, essa se desmonta Mas fica assim Vai ter o fendrive, tá bom? Vai lá tudo É? Fendrive, bluetooth, sabe a tudo? O telefone, se eu botar, está certo Valeu, tudo bom né menino? Ei, pode ter uma bateria dessa? Tudo bom? E você, você tudo bom? E aô mano, beleza? A primeira Jardim do pandeiro Jardim do pandeiro, vai amanhã Jardim do asfalto Vou, vou, amanhã vai ser lá na frente Viu no asfalto Pronto, vamos lá Jardim do pandeiro Está vendo aí pessoal? Jumento é bom O homem é mau, não é? Sim, vamos lá Eu vi dizer que o senhor é neto de dona Fulózina É, duas gêmeas Fuló e Fulózina Rezadeira? Ela rezou uma vez no camarada, dor de dentes, caiu até os dentes do serrote Mas como? Caiu os dentes dele e caiu os dentes do serrote, ficou tudo banguelo O jumento que o cara ficou montado, ficou só com dois dentes Vai ouvir dizer também que ela comprou umas ovelhas, não sei a quem? Não, foram as cabras Eu vendi dois tantos cabritinhos Nove cabritos Oito machos e uma fêmea Eu vendi aqui Vendi a Raimundo A Raimundo A dona Fulózina disse que não está agarrando ninguém não, não é? Era gente boa, mas era manhosa, que é só a festa E roubava, não podia ver nada dos outros que roubassem Essa cabra mesmo ela tinha roubado Roubou do pai de Ciscio Teonila Morava onde é? Ela morava no pé da serra, ali dos torrões Torrões, não é? Gente boa Você conheceu esse corpo? Conheci Tem uns 80 anos que ela morreu, mas era gente boa demais Gente boa Ela tinha 80 anos que morreu e o senhor conheceu ela? Conheci É um cara novo E ela era casada com o finado Silvestre Gente boa também, velho Ladrão que só a peste Quem roubava era ele Valeu mano, depois a gente bate todo o papo aí Eita rapaz, obrigado avião A gente boa É pessoal, estamos aqui na feira do passarinho E a gente encontra os amigos e bate papo, né? Aí, São José da Tapeira, hoje é feira livre Está vendo aí? Valeu pessoal, um grande abraço a todos Inscreva-se no canal do Youtube Tapeira FM Siga nossa programação e vídeos Um grande abraço e até lá Tchau